Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo em 1ª Reis, capítulo 22, 1ª Reis, capítulo 22, deixa aberto aí, hoje eu quero falar com você sobre quando Deus é o problema, quando Deus é o problema, como assim pastor? Deus não é a solução sempre? Sim, mas às vezes ele é a solução sendo o problema, e é isso que a gente precisa entender, a gente vai refletir hoje, 1ª Reis 22, versículos 48, 1ª 48, depois a gente vai ler o 49 no outro momento, mas eu quero ler 1ª 48, que diz assim, Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber, eles nunca o trouxeram, porque eles naufragaram em Ezion-Geber, queridos, esse texto ele está dentro de um contexto onde Salomão e Josafá, eles construíram navios para irem até Ofir, você já ouviu aquela música do Anderson Freire, que fala, é mais puro que o ouro de Ofir, Ofir era onde tinha um ouro da melhor qualidade, e eles construíram esses navios, os navios de Salomão foram pegar o ouro, voltaram e chegaram em segurança, mas os navios de Josafá, eles nunca chegaram à terra do ouro, na verdade eles nem chegam a sair de onde eles foram construídos, eles são naufragados ali mesmo onde eles foram construídos, e é interessante como a providência de Deus, ela tanto prospera uma pessoa, como ela também no mesmo ambiente, numa mesma questão, no mesmo lugar, ela frustra uma outra, é interessante como tem eventos que acontecem, que são bênção na vida de algumas pessoas, e prejudicam, entre aspas, as outras, então a providência de Deus, ela pode ser a prosperidade para um, e pode ser a frustração para outro, no mesmo momento, numa mesma ação e no mesmo lugar, no entanto, a gente precisa entender e crer, que Deus, ele é tão bom, quando ele faz prosperar, quanto ele é bom, quando ele faz afundar os nossos planos, não é o resultado que vai definir o que Deus é, é o que Deus é que vai definir o resultado, então, tanto quanto os planos prosperam e saem do jeito que nós planejamos, ele é bom e ele é sábio, e ele continua sendo bom e sábio, quando não sai do jeito que nós planejamos, quando nossos, quando ele mesmo acaba frustrando os planos, os sonhos e os projetos que nós fizemos, e é lógico que de imediato, quando nós temos um plano frustrado, de imediato, quando algo que nós planejamos não dá certo, é muito difícil a gente te enxergar e ver a bondade de Deus num plano frustrado, é muito fácil você ver a bondade de Deus em algo que saiu do jeito que você planejou, em algo que deu tudo certo, mas a Bíblia diz que a bondade de Deus, ela também está presente nos planos daquele que serve a ele, nos planos que são colocados nas mãos dele, e que ele mesmo frustra, ali também está presente a bondade de Deus, porém a gente não consegue discernir, perceber com a mesma facilidade, e ao olhar para esse texto, a gente aprende que a gente precisa aprender a dar graças, tanto pelos barcos quebrados e naufragados em Exion, como pelos navios de bênçãos que chegam na nossa vida, nós precisamos dar graças quando nossos planos saem do jeito que nós planejamos, e nós precisamos dar graça quando os planos não saem do jeito que nós planejamos, é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que o cristão deve fazer, por isso que a Bíblia vai dizer, em tudo dai graças, mas eu sei que não é fácil, sabe como Josafá, o nosso grande objetivo é que nós consigamos atingir o nível de maturidade cristã, onde a gente seja capaz de ser grato e continuar firme e servindo a Deus, mesmo quando nossos planos acabarem em desapontamento, o nosso grande objetivo é alcançar o nível de maturidade que quando nossos planos acabarem em naufrágio, a gente entenda que se os nossos planos naufragaram, é porque existem planos da parte de Deus infinitamente melhor e maiores sendo colocados em prática, porque é exatamente isso que acontece, sabe, sempre que ele, preste atenção, existem planos nossos que fracassam, está aqui ele, pensou que eu ia me esquecer, pensou que eu ia me esquecer, ele estava escondido ali atrás, quando ele começar a pregar, eu entro, ele não vai parar de pregar para me zoar, mas eu parei, pode ficar vermelho, não tem problema nenhum, existem planos nossos que fracassam por falta de preparo nosso, por falta de habilidade, tem planos nossos que fracassam por nós não os colocarmos nas mãos do Senhor, mas nós estamos falando de planos onde você se prepara, onde você planeja, onde você faz tudo certinho, onde você entrega nas mãos do Senhor, e de repente aquele plano não sai como você pretendia que saísse, e nesse momento, a gente precisa lembrar e entender que quando é Deus que frustra os nossos planos, é porque há planos infinitamente maiores e melhores entrando em ação, embora eu não consiga ver naquele momento, embora eu não consiga perceber a bondade de Deus no meu navio afundando, mas se ele estava na mão de Deus, pode ter certeza que é melhor um navio naufragado nas mãos de Deus do que um navio flutuando sem estar nas mãos do Senhor. Esse texto nos mostra e nos ensina sobre isso. Deus, sabe, ao entender o motivo secreto, porque geralmente quando Deus frustra os nossos planos, de imediato o motivo ele é secreto, Deus não revela, até porque são testes para a nossa fé, para ver até que ponto a gente crê nele quando as coisas não saem como nós planejamos. então quando nós olhamos para a história de Josafá e nós entendemos o motivo da perda de Josafá a gente percebe que realmente havia um plano maior da parte de Deus para a vida de Josafá e o motivo pelo qual o plano de Josafá não deu certo foi o mesmo motivo pelo qual Deus vai fazer com que a maioria dos nossos planos quando tem o elemento que tinha o plano de Josafá sejam frustrados qual foi qual era o motivo qual era a intenção de Deus em primeiro lugar quando o texto diz que o próprio Deus nós vamos ler daqui a pouco o próprio Deus foi quem naufragou os navios de Josafá o que que Deus pretendia com isso aprendizado Deus queria ensinar uma lição para Josafá Deus queria mostrar para Josafá que algo não estava correto Deus queria impedir que algo desse certo na hora errada da maneira errada na companhia errada Deus queria que Josafá aprendesse algo e Deus sempre vai querer nos ensinar algo com os nossos fracassos na verdade tem uma frase eu não não sei quem é o autor que diz que onde há aprendizado nunca houve fracassos fracasso é apenas uma maneira que você descobriu de como não fazer as coisas mas para isso a gente precisa ter um coração aberto para o aprendizado então Deus queria ensinar algo a Josafá e sempre quer nos ensinar através dos fracassos e o aprendizado que Josafá precisava ter nesse caso é o que muitos de nós às vezes precisamos aprender Deus queria que Josafá entendesse que um cristão não deve se submeter a um julgo desigual quando a Bíblia fala de julgo desigual esse termo é muito utilizado para falar assim ah crente não pode casar com não crente é um julgo desigual também é mas não é só isso o que que era o julgo o julgo era uma peça de madeira que aqui na nossa região se conhece por cangalha você coloca ela no pescoço do boi dois bois você bota dois bois coloca aqui ele tem uma parte côncava que encaixa no pescoço do boi qual o objetivo mantê-los de cabeça baixa para que eles andem no mesmo ritmo e isso um o ritmo de um não atrapalha o ritmo do outro e assim a colheita seja a melhor possível quando você se submete a um julgo desigual em qualquer relação que seja você vai ter problemas e a bíblia é muito clara sobre isso tem muita gente que se você for observar talvez 80% dos problemas que você teve ou tem é porque você acabou se aliançando fazendo negócio se comprometendo entrando num relacionamento totalmente desigual com princípios e valores diferentes com objetivos diferentes com metas de vida diferentes e aí meu amigo vai dar problema vai dar problema e a bíblia é um manual de vida pra nos ensinar a viver a bíblia é um manual de vida não só pra nos ajudar a resolver problemas mas pra evitar que a gente entre em problemas e Josafá precisava aprender isso Josafá havia feito uma aliança uma sociedade com uma família que não tinha princípios cristãos em 2ª Crônicas capítulo 20 olha o que que vai dizer 2ª Crônicas capítulo 20 versículo 35 2ª Crônicas capítulo 20 versículo 35 posteriormente Josafá rei de Judá fez um tratado com Acasias rei de Israel que tinha vida que tinha vida ímpia o que que é o ímpio e o justo na bíblia a bíblia fala do justo e do ímpio quem é o justo é aquele que vive de acordo com a palavra de Deus não é que ele é perfeito porque o que nos justifica é a obra de Cristo na cruz e o que nos torna justo é a decisão de andar segundo a vontade de Cristo e ele diz que Josafá fez uma aliança fez uma sociedade com uma família que não tinha os mesmos princípios ele diz que ele tinha feito negócio uma sociedade para cair o versículo 36 era um tratado para a construção de navios mercantes depois de serem construídos os navios em Exion Geber lembra do primeiro texto que nós lemos onde os navios afundaram depois de serem construídos os navios em Exion Geber Eliés é filho de Dodava de Marissa profetizou contra Josafá dizendo por haver feito um tratado com Acasias o senhor destruirá o que você fez quem destruirá quem o senhor não foi o diabo foi o próprio senhor o senhor destruirá o que você fez assim os navios naufragaram e não pôde se cumprir o tratado comercial ele diz o profeta chega e diz por causa da aliança que você fez com o ímpio não prosperou não avançou o próprio Deus foi quem fez naufragar Deus envia o profeta para revelar a Josafá o motivo do fracasso e ensinar a lição que Josafá precisava aprender agora gente o que me impressiona é a capacidade que Josafá tem de ouvir Deus de entender a mensagem e se dispor a obedecer porque muitas vezes a gente erra a gente descobre o erro a gente sabe onde a gente errou aí a gente vai lá e erra de novo olha o que que o texto vai dizer quando ele diz aqui em segunda crônicas no versículo 35 ao 37 ele vai dizer o motivo e a lição aprendida ele diz olha foi por causa que você fez um tratado com a acasias e o texto diz que acasias rei de israel tinha uma vida ímpia tinha uma vida contrária aos princípios e os valores de Josafá tinha uma vida contrária aos princípios e valores cristãos agora vamos voltar para primeira reis nosso primeiro texto capítulo 22 vamos voltar aqui para primeira reis capítulo 22 e aí nós vamos perceber a capacidade que Josafá teve de aprender Josafá ele fez uma sociedade em desobediência a Deus porque a Bíblia ela já é muito clara em vários outros momentos onde ela deixa claro que nós não devemos tem um texto que fala do povo de Israel que era proibido o povo de Israel casar com pessoas de outras tribos era proibido não era nem conselho era lei era proibido só que hoje nós temos muitos conselhos que a Bíblia nos dá e a gente ignora e por a gente ignorar a gente acaba sofrendo as consequências mas o pior que não para aí é que mesmo sofrendo as consequências a gente não aprende e a gente continua insistindo no erro o profeta o profeta o profeta deixa claro qual era o motivo pelo qual os navios haviam naufragado no lugar que foram construídos e ele diz que foi ação de Deus foi Deus quem destruiu foi Deus quem destruiu os navios foi Deus quem destruiu os planos de Josafá qual era o plano de Josafá ir até o fim e voltar com o navio carregado de ouro o problema era o ouro sim ou não o problema era a riqueza sim ou não não o problema era o navio não qual era o problema era a aliança que Josafá tinha feito com a pessoa errada esse era o problema sabe aí você pode estar se perguntando que Deus é esse que frustra os planos dos seus filhos eu vou te responder é um Deus que não quer que você dê certo na coisa errada é um Deus que enxerga o ontem o hoje e o amanhã você imagina que se Josafá faz essa primeira viagem dessa parceria dessa sociedade dá tudo certo pega o ouro volta vende o ouro dá tudo certo você acha que ele ia fazer só essa viagem e ia desistir sim ou não claro que não o Deus que frustra os planos dos seus filhos é um Deus que não quer ver eu e você dar certo com as pessoas erradas a pior coisa que pode acontecer pra mim e pra você é você e eu darmos certo naquilo que nós não fomos chamados pra fazer é você dar certo na companhia da pessoa errada por que pastor porque isso é temporário e aquilo que começa de uma maneira maravilhosa não vai terminar bem e Deus já sabe disso e Deus disse eu vou cortar o mal pela raiz eu vou acabar com esse projeto agora porque eu não quero ver Josafá sofrer lá na frente e Deus então frustra os planos dele sabe porque ele já sabia qual seria o final sabe foi um castigo paterno podemos dizer assim um castigo educativo sabe que se tornou uma bênção na vida de Josafá porque Josafá sofreu mas ele aprendeu a lição ele sofreu mas ele aprendeu a lição vamos pra versículo 49 de primeira reis capítulo 22 né que a gente leu primeiro 48 agora vamos pro 49 naquela ocasião acasias filho de acabe disse a Josafá os meus marinheiros poderão navegar com os teus Josafá faz nananinanã porque ele tinha aprendido a lição ele errou veio a consequência Deus falou Deus mandou o profeta pra dizer porque deixa eu te falar uma coisa Deus sempre vai te dizer o motivo do erro o motivo do problema aliás Deus sempre vai nos mostrar as vezes você finge que não sabe ninguém aqui faz isso mas eu já pastorei uma igreja numa outra reencarnação não é encarnação viu gente reencarnação faz atenção vai dizer que o pastor tá pregando sobre encarnação eu já pastorei uma igreja que não era essa onde as pessoas chegavam pra mim e diziam pastor sabe aqui tem uma situação assim assim o que que o senhor acha que eu devo fazer aí eu olhava pra pessoa e digo o que que você acha que você deve fazer a pessoa já sabia que ela não deveria entrar ela já sabia que ela não deveria fazer sabe o que ela queria alguém que dissesse vai lá e faz pra respaldar a decisão errada pra respaldar o erro pra respaldar a desobediência foi meu pastor que mandou pra ter alguém pra culpar quando desse errado aqui ninguém nunca fez isso mas nessa outra igreja que eu pastorei de vez em quando aparecia e eu respondia com outra pergunta eu digo o que que Jesus gostaria que você fizesse o que que a bíblia diz que você deve fazer sabe foi um foi um castigo paterno e o texto diz em versículo 49 que quando novamente Acasias faz a proposta pra ele ele diz cara não dá pros teus marinheiros ir com o meu aqui não e aí o espiritual uau 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 de plantão vai dizer não mas a bíblia diz que nós temos que ajudar uns aos outros que nós temos que amar uns aos outros aí pega um monte de texto fora de contexto pra virar pretexto pra entrar no que não deveria entrar e lá na frente vai dar ruim por quê? porque toda vez que você quebrar princípio você vai ser quebrado pelo princípio no primeiro momento tá tudo certo tá tudo tranquilo mas pode esperar que o princípio vai te quebrar e não vai te quebrar porque Deus é ruim não é porque ele te ama é porque ele sabe que quanto mais longe esse negócio for pior vai ser pra você ele sabe que quanto mais longe esse negócio for mais prejuízo mais consequência talvez mais vai te afastar dele e ele prefere te ver chorando no momento do que ele chorar depois por te perder sabe eu acho incrível é a capacidade de Josafá de ouvir a voz de Deus aprender a lição e mudar de atitude imediatamente depois que o profeta fala Acasias faz outra proposta pra ele e não é mais você vê que não é mais nem a sociedade era só pros marinheiros dele ir junto com os de Josafá Josafá diz é uma vez meu amigo agora a segunda não segunda não ele o texto diz que ele recusa sabe tem gente que sofre as consequências porque gente errar todos nós erramos sim ou não todos nós erramos todos nós falhamos e quando nós falhamos se nós temos um relacionamento com Deus Deus vai nos mostrar onde nós falhamos mais ainda ele vai nos mostrar a maneira de nós consertarmos só que às vezes a gente aqui não tem essa capacidade que Josafá tinha sabe tem gente que sofre as consequências Deus fala ele sabe porque que os planos estão fracassando mas continua insistindo no erro durante muito tempo eu falava assim não desista não desista não desista a Bíblia diz que nós não somos daquele que não desiste e um dia Deus falou comigo assim quem disse que não é pra você desistir aí a nossa religiosidade pula lá não mas eu não posso desistir Deus disse você não pode desistir da coisa certa tem gente insistindo na coisa errada sob o pretexto de que não deve desistir a gente não pode desistir da coisa certa você não pode desistir daquilo que Deus te mandou fazer daquilo que que Deus te chamou pra fazer daquilo que Deus abençoou você pra fazer você não pode desistir daquilo que está sendo construído em cima de princípios aquilo que está dando errado ou que você já sabe que vai dar errado porque se começou errado vai terminar errado a gente precisa ter a capacidade de desistir das coisas certas porque se você não desistir das coisas aliás a capacidade de desistir das coisas erradas porque se você não desistir das coisas erradas você vai desistir das coisas certas se você não desistir do que você deveria desistir você vai acabar desistindo do que você não deveria desistir e Josafá ele entende essa mensagem o erro dele foi fazer essa aliança com o ímpio e Deus usa sua história para ensinar não somente a ele mas para ensinar a mim a você não vai dar certo princípios e valores é que definem o resultado de uma parceria de uma aliança seja o que for esse foi o motivo pelo qual Deus frustrou os planos de Josafá talvez seja esse o motivo pelo qual Deus tem frustrado alguns dos teus planos pelas alianças que você tem feito com pessoas erradas e Deus não quer ver você dando certo naquilo que vai te afastar dele Deus não quer ver você dando certo naquilo que vai ser bom agora mas que depois vai ser ruim para você para tua casa para tua família mas talvez também não seja pode ser outro motivo que importa é que você precisa aprender a entender o que Deus quer te ensinar a gente precisa aprender a entender o que Deus quer nos ensinar quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos a gente ter a capacidade de parar de ouvir a Deus de obedecer a Deus de aprender com Deus e ver nossos planos prosperarem quando Deus é o problema é porque ele mesmo vai ser a solução ai de mim se Deus não tivesse sido o meu problema em muitos momentos da minha caminhada ai de mim se Deus não tivesse frustrado muitos planos que eu intentei durante a minha caminhada ai de mim se ele não tivesse naufragado alguns navios em que eu entrei e que sem dúvida nenhuma não me levariam para o lugar que ele queria que eu estivesse quando Deus faz você chegar no destino os navios de Salomão chegaram lá pegaram ouro e voltaram os navios de Josafá nem saíram do porto naufragaram no próprio lugar onde foram construídos por causa de uma aliança errada eu não sei o que que Deus está querendo te ensinar talvez o problema não seja uma aliança errada talvez seja um comportamento seu errado talvez seja uma motivação às vezes uma única motivação é suficiente para Deus frustrar todos os planos lembra da história de Babel Deus diz olha eles têm o mesmo pensamento eles estão unidos eles têm o mesmo objetivo eles têm o mesmo propósito eles falam a mesma língua eles são um exemplo de unidade mas a motivação deles era errada e a Bíblia diz que o próprio Deus desce lá e os confunde de maneira que eles já não se entendiam mais e Deus frustra os planos dele de construírem um elo de ligação até o céu às vezes é uma única motivação que Deus quer que mude para ele poder fazer o plano dar certo agora nós precisamos ter a capacidade de que quando as coisas não fluírem como a gente espera sabe de quando as coisas não derem certo da maneira que nós esperamos de que quando as coisas não saírem do jeito que nós planejamos nós precisamos ter primeiro a capacidade de buscar o Senhor e dizer Senhor por quê o que que o Senhor tem para me ensinar mas não basta apenas buscar e ouvir o Senhor porque tem gente que ora e diz Senhor o que que eu preciso fazer o Senhor diz vai para ali ó aí você olha para cá e diz para onde Deus está dizendo para ali ó para onde vou falar com o meu pastor meu pastor para onde é que o Senhor acha que eu devo ir seu pastor diz o que que Deus está falando para você não sei pastor não sei e você sabe para onde é que você deve ir você sabe o que você precisa fazer você sabe o que que Deus quer mudar você sabe o que que Deus quer tratar se a gente aprender com Josafá não é não errar porque ele errou e todos nós vamos errar mas se a gente aprender a buscar o Senhor quando as coisas não saírem como a gente deseja a ouvi-lo aprender com ele e obedecer você vai ver os seus planos prosperarem tudo aquilo que você colocar a tua mão o Senhor fazer prosperar